O governador Hélito Dias falou agora há pouco com os jornalistas, contou os detalhes tão pequenos de nós todos, do novo Bolsa Família. Tem um orçamento que foi equilibrado a partir da retirada de quem não tinha direito para poder garantir a inclusão. Como é que foi isso? Qual é o número que o senhor tem? De quem sai e de quem entra? Sim, nós temos toda uma responsabilidade de saber que o valor disponível está precificado. São aqueles R$ 175 bilhões autorizados já no ano passado, incluído na aprovação do orçamento, para garantir as condições do programa. O que estamos trabalhando é, de um lado, já com base no que nós já conseguimos de cruzamento de bases de dados e também a partir da reativação da rede e do sistema único da assistência social em cada município, a condição de trabalhar com segurança. De um lado, a saída de quem não preenche requisito. Nós temos pessoas que têm uma renda elevada, alguns com uma renda de 9, 10, 8, 6 salários mínimos, ou seja, não preenche o requisito para o Bolsa Família. E ele agora, com a atualização do cadastro, também nos permite trazer de volta o conceito de família unipessoal. Ou seja, aquela farra de vários adultos que não preenchem o requisito de família, que não preenchem o requisito do programa, ela agora, ela termina. E a gente tem a família unipessoal como antes, apenas para casos específicos. Uma família, ela recebia o programa Bolsa Família. E ali, por alguma razão, uma situação de morte, por exemplo, você tem ali uma situação em que fica naquela família uma pessoa, ela prossegue com o direito ao Bolsa Família. Mas isso são casos especiais e não é uma situação como hoje. Nós estamos analisando, nós estamos analisando aproximadamente 5 milhões e meio de unipessoais, onde acreditamos que uma grande parte não preencherá requisitos do programa Bolsa Família. E agora, em março, por exemplo, nós já vamos poder estar retirando aproximadamente 1 milhão e meio, tanto em razão da renda elevada, como em razão de irregularidade como esta no cadastramento. Já a partir do dia 20 de maio. Quem conseguiu emprego? O programa, a partir da medida provisória, está lá em um dos artigos, é a recriação da rede de fiscalização pública do cadastro único e do programa Bolsa Família. Isso significa que, independente dos instrumentos do poder executivo, ou seja, a rede de auditores, a rede de fiscalização, municípios, estádios e União, também agora integrados. Nós vamos estar trabalhando diálogos sobre isso para organizar, como era lá atrás, com o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, com os Ministérios Públicos Estaduais, a Defensoria, com a Advocacia Geral da União, ou seja, com todos que podem ajudar. E integrado com uma rede também, uma rede de controle social. Os conselhos em cada município, em cada estado, que a gente vai também ampliar o poder, o poder de acompanhar, o poder de fiscalizar, inclusive, é claro, o poder de melhorar o programa. Nós temos uma mudança importante. Veja que, vez por outra, a gente escuta alguém acusar que, em determinado lugar, as pessoas não querem assinar a carteira, com medo de perder o cartão Auxílio Brasil, agora o Bolsa Família. Nós estamos colocando uma regra em que, quando alguém preenche o requisito, recebe o Bolsa Família, lá na frente, conseguiu um emprego, colocou um negócio, melhorou a renda, saiu do patamar de meio salário per capita, que é o que traz para o cadastro único, essa pessoa sai do Bolsa Família por conta do emprego e por conta também de uma situação do empreendedorismo. Lá na frente, se essa pessoa, novamente, perde o emprego, ainda não atingiu o seguro-desemprego, por exemplo, ela volta a preencher o requisito, a gente já vai deixá-la lá no cadastro único e, com isso, agilizar, sem passar por aquele processo que tinha anteriormente de demora. Agora, é praticamente no automático. Então, veja, ninguém mais pode dizer que não assina a carteira por conta do Bolsa Família. Nós queremos estimular o emprego, queremos estimular o empreendedorismo, queremos ajudar quem ainda está lá a ter emprego e a ter as condições de ser um empreendedor ou empreendedora. Mas será suspenso imediatamente? Suspenso imediatamente, após ampliar a renda e, quando, lá na frente, por alguma razão também perderam o emprego, volta também, automaticamente, pelo direito. Ou seja, o Bolsa Família, para lembrar, lá atrás, quando ele foi alterado para o Auxílio Brasil, depois para, antes, Auxílio Emergencial, depois Auxílio Brasil, nas mudanças que ele fez, ele criou uma insegurança que descumpre o próprio artigo da Constituição que assegura o direito à renda básica. O Bolsa Família é uma renda básica, é um direito. Então, veja, ali a gente tinha o pagamento de R$ 200, depois vai para R$ 400, chega em dezembro de 2020, aí suspende, não tem mais nenhum pagamento, lá na frente volta de novo com R$ 400 e depois, véspera da eleição, por estratégia eleitoreira, claramente, volta a pagar R$ 600, independente do tamanho da família, se a família tem uma pessoa, R$ 600, se a família tem 10 pessoas, R$ 600. Então, tudo isso agora a gente teve que modificar, por isso que não era fácil, aqui o trabalho, para chegarmos a essa proposta que chegamos, garantir de volta o per capita por família, um valor, ou seja, um tratamento por família, mas garantir o per capita. A gente tinha ali pessoas que recebiam até R$ 30,00 per capita, agora será no mínimo R$ 142,00. E, com isso, a gente garante dois objetivos, tirar pessoas pela própria transferência de renda da extrema pobreza e garantir as condições de um dinheiro que vai permitir segurança alimentar e garantir despesas básicas daquela família. Obrigada.